Imagine um objeto esférico em repouso sobre o terreno. Ele poderia ficar assim para sempre, se nenhuma força agisse sobre ele. Quer dizer, isso se esse objeto não fosse uma bola de futebol. Que chutão! A bola acelera e quase atinge a velocidade de 100 km por hora. Parece até que ela poderia continuar voando indefinidamente. Mas ela encontra um obstáculo no caminho. A gente não costuma pensar sobre isso. Mas essa cena tão comum envolve muito mais do que um jogo. Envolve fenômenos importantes da física, como força e movimento. E se tem alguém que soube estudar, interpretar e explicar esses fenômenos, foi Newton. Sir Isaac Newton foi um grande cientista. No século XVII, a partir das ideias de grandes pensadores como Aristóteles, Copérnico e Galileu Galilei, Newton fez descobertas inovadoras nos campos da física, da matemática, da filosofia e da astronomia, entre outros. Na física, Newton revolucionou o conhecimento em áreas diversas, da ótica à teoria da gravitação. E estudou profundamente os movimentos, as forças e as relações entre eles, desenvolvendo a chamada mecânica clássica. Foi quando elaborou as três leis de Newton, que explicam a ação das forças sobre os corpos. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Ela determina que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Por exemplo, um objeto imóvel tende a permanecer imóvel, a não ser que se aplique uma nova força sobre ele. E uma vez em movimento, o objeto tende a continuar esse movimento, a não ser que uma nova força seja exercida sobre ele, interrompendo ou alterando sua trajetória. O mesmo acontece quando um torcedor, ao ir para o campo ver o jogo, freia seu carro bruscamente. Como a força é aplicada somente no carro, ele tende a permanecer na velocidade que o carro estava antes de ser freado e temos a impressão de que ele é jogado para a frente. Por isso, o uso do cinto de segurança é tão importante. A segunda lei de Newton é chamada também de princípio fundamental da dinâmica. Ela estabelece que a mudança no movimento é proporcional à força exercida sobre o objeto e o movimento é produzido na direção linear na qual a força é exercida. Além disso, relaciona a massa do corpo com a intensidade da força e a aceleração resultante, o que se representa pela fórmula. Força é igual à massa vezes a aceleração. Na prática, isso significa que se aumentarmos a massa do objeto em nosso experimento e aplicarmos a mesma força de antes, essa bola terá aceleração e deslocamento muito menores. A terceira lei da dinâmica é a lei da ação e da reação. Essa lei diz que quando um corpo aplica uma força sobre outro, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Então, quando um jogador atinge a bola com o pé, a força de ação exercida no chute faz surgir uma força de reação oposta exercida pela bola no pé do jogador. Nada prende a bola, então ela adquire um movimento no sentido da força exercida pelo chute. As forças de ação e reação possuem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, mas não se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Se você gostou desses exemplos, procure conhecer melhor as ideias de Newton, esse cientista que mudou a história do conhecimento humano.